O que viemos fazer neste mundo? Natal é mais uma oportunidade que Deus nos dá para fazer o bem sem olhar a quem. Deus nos dá para fazer o bem sem olhar a quem. Jesus te amou, Jesus te amou, meu coração tem te adorado. Jesus te amou, Jesus te amou, a ti entrego meu amor. Jesus te amou, Jesus te amou, meu coração tem te adorado. Jesus te amou, Jesus te amou. Jesus te amou, Jesus te amou. Amém. Amém. Pede a Deus, Jesus Salvador Todo poder, beleza e majestade A pedidão vai sair de mim e você Milagres, ações e palavras de verdade Fez o mundo reconhecer o que nos fez Hoje, tanto tempo já passou Mas eu ainda posso crer e afirmarei Que ele abdicou de glória e afirmou Para que pudéssemos sim, também ser filhos do Cristo Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus Cristo, Jesus Crescioso, tu és para mim Hoje é o dia de presentear Jesus com o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo